Agora tem mais informação aqui no Jornal da Rede Alesp, mais uma entrevista importante. Vamos conversar com o deputado estadual, o sargento Nery do PSL. Ele vai falar sobre os trabalhos da CPI das Fake News, Carol. Bom dia, deputado. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Carol. Um prazer estar com vocês mais uma vez. Estou à disposição. Perfeito. Muito obrigada, deputado, pela sua participação. Então, a entrevista aqui com o senhor hoje vai ser sobre a CPI que aconteceu no dia 30 do 6, ontem, aqui na Assembleia Legislativa, que o senhor faz parte, que é a comissão da CPI da Fake News. Você pode falar um pouquinho dessa reunião, o que foi decidido, na verdade, a eleição dessa reunião? E, enfim, quais são os trabalhos que vocês, as expectativas de vocês? Bom, Carol, primeiro eu quero agradecer os pares, né? Porque eu fui nomeado relator da CPI. Ficou votação humana em mim o presidente Caio França e a vice-presidência com a deputada Maria Lúcia Amari. É, agora, após feita a eleição da presidência, agora nós, na próxima sexta-feira, nós vamos traçar a linha de trabalho dessa CPI. Mas eu acho que, pela qualidade dos deputados que estão na CPI, será um trabalho muito bem feito. Legal, deputado, aqui quem fala é o jornalista Daniel Caniato, um prazer falar com o senhor. Eu tenho observado um movimento nas casas legislativas de todo o país, justamente para coibir esse movimento, essas reiteradas ações de disseminar notícias falsas por meio das redes sociais, especialmente. Vimos ontem o Senado Federal aprovando um projeto, um amplo projeto, que tem por objetivo coibir a disseminação das fake news. Gostaria que o senhor analisasse um pouco essa temática e o quanto é importante criar mecanismos para barrar as fake news, especialmente em um ano em que serão eleitos prefeitos e vereadores. Eu gostaria de escutar a opinião do senhor. Olha só, eu vi aprovação, acho que terminou na madrugada, do Senado, do projeto do combate à fake news. Mas, em todas as casas legislativas, eu falo até no nome da semana legislativa, no sentido da CPI, nós precisamos ter muita cautela. Não podemos fazer um trabalho com o fígado, com raiva, precisamos fazer um trabalho técnico, um trabalho de sabedoria, até para que não haja cerceamento de direitos dos cidadãos, no caso aí, a livre expressão nas redes sociais. É claro que nós temos que combater, sim, essas fake news que acabam destruindo vidas profissionais e levando informações falsas à sociedade. Mas temos que fazer um trabalho sempre técnico, de forma a encontrar dentro desse tema uma linha que dê a liberdade para o cidadão, ao mesmo tempo que coiba essas notícias falsas. Principalmente nessa época de eleição, vai ser um trabalho importante, até para coibir esses ataques de oponentes políticos ou de pessoas de má índole. Mas eu acredito muito na liberdade de expressão. Então, nós precisamos fazer um trabalho realmente, um trabalho jurídico, um trabalho técnico, ouvindo vários profissionais. O presidente, o Caio França, já se propôs e já aceitou que os membros façam os convites para que especialistas venham debater na CPI, para que possamos ter material suficiente para fazer um relatório, onde a balança seja equilibrada. E, deputado, recentemente a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou um projeto de lei, que é o 538 de 2018, que estipula multa de até R$ 5.500,00 para quem elaborar e disseminar informações e notícias falsas. Foi aprovada aqui pela Assembleia, o governador de São Paulo vetou essa proposta e que retornou então aqui para casa. E ela pode ser derrubada, esse veto. Qual é a sua opinião sobre esse projeto especificamente? Esse projeto eu fui contra porque eu entendo que a Assembleia Legislativa não tem competência para elaborar um projeto nesse teor. Ficaria para a Câmara dos Deputados e o Senado. Eu fui contra desde o primeiro momento. O governador vetou se voltar para casa. Eu sou contra a quebra desse veto. Eu acho que a Câmara dos Deputados e o Senado é que tem que legislar sobre essa matéria a nível federal e assim atingirá o Estado de São Paulo. Perfeito. Deputado, eu tenho identificado que muitas pessoas e alguns grupos organizados ainda insistem em disseminar notícias falsas, ainda que haja um movimento muito consolidado no poder legislativo, em todas as esferas municipais, estaduais e mesmo no legislativo federal, para que esse tipo de prática seja coibida. Na avaliação do senhor, qual é o objetivo de quem dissemina uma fake news? A pessoa que faz isso, na verdade, ela tem um objetivo de minar uma força política ou você entende que há grupos orquestrados e amparados por empresários ou mesmo por partidos políticos com o objetivo de prejudicar adversários? É possível fazer uma leitura nesse sentido ou o senhor acha essa teoria talvez um pouco fantasiosa? Eu acho que você colocou bem, existem grupos que querem destruir o seu ponente na parte moral ou na visibilidade da pessoa, mas também que queira tomar benefício próprio. Isso nós temos em todos os setores, não é só na parte política. Se você olhar a parte empresarial, acontece também. Se você olhar no convívio social, também acontece nas redes sociais. E o trabalho dessa CPI, eu acho que o trabalho do Senado, vem para realmente impor aqueles que produzam o CPI, que produzam o fake news e financiam o fake news, que realmente tem uma punição, porque hoje não tem. Hoje há uma lacuna na legislação quanto a isso. Nós temos que usar a legislação penal, buscando em outros crimes, para enquadrar o fake news. Mas eu acho importante que a gente, ao passar do tempo, com essas discussões, com esses projetos, venha coibir cada vez mais esses grupos e essas pessoas, que, na minha opinião, são pessoas de mau caráter, que realmente fazem para uso desses fake news em benefício próprio. Porque quando ele atinge uma terceira pessoa, ele está se beneficiando naquela camada da sociedade, isso na parte política. Então, o trabalho tem que ser sério, o trabalho tem que ser imparcial, e tem que ser um trabalho realmente técnico, para não ter dúvidas, tanto da sociedade, quanto desses atores que estão na política, no empresariado. Legal. Estamos conversando com o deputado Sargento Nery, do Avante. Ele está falando sobre a CPI das fake news e também fazendo uma ampla análise desse desafio das instituições públicas, do poder público, em coibir a disseminação das fake news. Deputado, me chamou muito a atenção esse aspecto que o senhor destacou, que não necessariamente apenas a classe política é impactada com a disseminação das fake news. Vários outros setores da sociedade acabam sofrendo. E me chama a atenção que nem sempre a retratação de quem disseminou uma fake news acaba sendo na mesma proporção, no mesmo tamanho e com a mesma visibilidade que teve aquela notícia falsa. É preciso também que o poder público, que a legislação se atentem a esse detalhe. Uma vez que uma notícia falsa tenha sido disseminada, por exemplo, como disse o senhor, para difamar uma companhia, uma empresa, a retratação deveria ser na mesma proporção e ter o mesmo holofote. O senhor concorda? Concordo. Eu sou a favor de uma penalidade, não só para fake news. Acho que a penalidade tem que ser proporcional ao dano. Então, no caso do homicídio, feminicídio, no caso do estupro, de um furto, de um roubo, a penalidade, a sanção, ela tem que ser proporcional ao dano causado. Nosso país tem, por herança histórica, a não ter uma sanção, a penalidade com rigor. Isso é um problema para nós, porque deixa a pessoa livre e com a sensação de impunidade. Então, no caso da fake news, eu vejo isso também. A sanção e a penalidade tem que ser exemplar e correspondente ao dano causado à pessoa, a uma empresa, ou até o ator político, por exemplo. Deputado, a gente também percebe muita fake news também na área da saúde, principalmente agora por conta da pandemia da Covid-19. Às vezes, aquelas correntes no WhatsApp, e acredito que muitas pessoas repassam essas informações de maneira inocente. Às vezes, alguma dica de, enfim, medicamento, às vezes querem ajudar. Eu queria que você reforçasse, então, a importância dessas pessoas de verificarem qual que é o remetente, de onde vem essa mensagem, antes de repassar, não é mesmo? Sim, é uma importância enorme de saber a fonte da notícia, se é verdadeira. Só que nós estamos em ter cautela pelo seguinte, vamos supor que, eu estou dando um exemplo, vamos pegar a tua avó, que tem os seus 60, 70 anos, ela recebe uma notícia que uma erva, ela cura uma doença. Ela precisa ser uma pessoa antiga, uma pessoa que viveu em outras épocas, que realmente se fazia isso, ela pode passar essa notícia. Nós vamos punir uma sola de 70 anos, 60 anos, porque ela repassou essa mensagem. É por isso que nós temos que ter muita cautela no trato desse assunto. É diferente da pessoa que faz realmente com dolo, com a intenção de prejudicar uma terceira pessoa, seja física ou jurídica. Então, é por isso que nós temos que ter cautela nesse trabalho, nós temos que ter paciência e trabalhar com a razão, com a razão e a técnica jurídica. Não, como eu disse no início, com o fígado, com o ódio, com a raiva, com o cor. Não, nós temos que ser serenos e realmente trabalhar buscando o equilíbrio para que ninguém seja prejudicado ou haja um censuramento de direitos. Então, eu vejo nesse sentido também. Quanto à fake news da saúde, se você pegar, nós temos poder até no governo do Estado. Às vezes, ele lança três, quatro, cinco informações que não corresponde nenhuma com a outra. Então, o ente público tem que ter responsabilidade. O cidadão pode ser que ele repasse isso daí, mas de forma não dolosa. Ele não quer prejudicar. Ele recebeu a informação e repassou para um terceiro. Então, nós precisamos ter bastante cautela. É isso aí. Agora, a Assembleia Legislativa, deputado, está entrando numa nova fase das atividades aqui do Parlamento desde o início da pandemia, que é a retomada das agendas, das comissões e também das CPIs por meio da ferramenta digital, a reunião em conferência, o trabalho remoto. Eu gostaria de escutar do senhor a avaliação em relação à importância de retomar os trabalhos, ainda que seja no ambiente virtual, e que tipo de avaliação o senhor tem feito em relação a esses trabalhos e a essas reuniões e encontros feitos digitalmente? Vem agilizando o trabalho e fez com que a casa não parasse. Eu acho que chegou a um ponto que já precisa começar a retomar os trabalhos na casa realmente fisicamente. Eu acho que o deputado foi eleito, recebeu uma carta do povo para defender a população e para se colocar em risco também. Não adianta o deputado que iria ficar na sua casa trabalhando eventualmente. Então eu acho que já tem o presidente começar a pensar já em retomar aí as sessões físicas, as comissões na parte física e mostrar aí, dar mais um exemplo para o Brasil que a Assembleia Legislativa é diferente. Nós demos exemplos aí como no corte do nosso salário, no corte das despesas de gabinete. Então eu acho que seria mais um exemplo. Então retomar os trabalhos. Deputado, é importante você falar dessa questão de dar continuidade aos trabalhos aqui na Assembleia Legislativa, mesmo que de maneira virtual. as comissões voltaram a se reunir, as CPIs também estão iniciando os trabalhos com a eleição dos presidentes e vice-presidentes. Eu queria que o senhor destacasse a questão das oitivas dos secretários e também dos diretores das agências reguladoras, porque é um papel que a população pouco conhece aqui dos deputados estaduais, que não é só sobre legislar, realizar projetos de lei, mas também o papel de fiscalização do Executivo. Olha, quanto às oitivas dos secretários, eu não participei, porque o Estado não está sendo transparente nas contas do Covid. Eu estou pedindo a senha do CIAF já faz três meses e não estou conseguindo ter acesso para ver as contratações e despesas. Então o governo Dória não está sendo transparente. Saiu uma matéria que o Estado de São Paulo é o terceiro colocado em transparente. É mentira. Nós não conseguimos ver um contrato feito pelo governo do Estado. Nós já derrubamos um contrato de 14 milhões. Nós mostramos que o Hospital do Anhembi comportaria o Hospital do Ibirapuera e o Hospital do Paquembu juntos lá no Hospital do Anhembi. Então foi gasto desnecessário no Hospital de Campanha do Anhembi e do Paquembu. Então, eu não participei porque eles não dão transparência, eles, quando eles são esnucados, eles passam que responderão depois, mas fica difícil. Agora, quanto à fiscalização dos deputados, o grupo que eu lidero, que é o PDO, que hoje compõe dez deputados, estamos firme na fiscalização. Nós não vamos parar de fiscalizar nesse mandato. Esse grupo vai permanecer no mandato inteiro fiscalizando todas as contas do Estado, porque não são poucas, são muitos contratos. Já que o senhor mencionou esse trabalho que vem sendo desenvolvido por esse grupo chamado PDO, gostaria que o senhor destacasse as últimas ações que foram realizadas e se existe uma previsão de verificar e averiguar a situação de algum tipo de equipamento público, deputado? Olha só, nós já, vou falar sobre o último evento, que foi do, o último evento que deu reprodução internacional, que foi a nossa fiscalização no hospital do Oembi, no hospital de campanha, que nós não fomos lá visitar, que visita, você agenda para fazer a visita na casa da pessoa. Nós não fomos lá para visitar, nós fomos lá para fiscalizar e para fiscalizar nós não precisamos agendar com ninguém. Dentro da fiscalização nós encontramos várias notícias, não só na parte estrutural de saúde, mas também nos contratos elaborados. Mandamos para o Tribunal de Contas, mandamos para o Ministério Público Estadual, mandamos para o Ministério Público Federal e enviamos uma notificação à Polícia Federal. Ela nos reenviou uma contranotificação pedindo a nota de empenho do governo federal no hospital do Oembi. Nós mandamos aí o diário oficial que foi empenhado, se não me engano, 50 milhões aí, se não me engano, eu preciso verificar só o valor, pelo governo federal. Então, todo o trabalho do PDO tem início, meio e fim. E o final é uma notificação no mínimo para o Ministério Público. Então, todas as ações que nós fizemos foram notificadas secretarias, Ministério Público, Tribunal de Contas e a própria Polícia Federal. Deputado, você falou dessa questão, que o PDO foi lá no hospital de campanha, mas também, como você disse, esse grupo de defensores do orçamento, como vocês chamam, vai dar continuidade mesmo após a pandemia. Quais são as ações que vocês acreditam que podem ajudar na fiscalização? Quais outros temas que vocês vão abranger nesse grupo? até mesmo a questão de votações, por exemplo, aquelas votações que foram prejudicia a população, como, por exemplo, antecipação do feriado. Nós somos contra isso, por quê? O Bruno Covas, ele deu o feriado prolongado na cidade de São Paulo e fez o rodízio, né, pare e ímpar. Ele acumulou 600 mil pessoas no transporte público. Dois dias depois, o governador soltou o feriado prolongado, antecipando. O pessoal foi pro interior e levou o vírus pro interior. Vou pegar a cidade de Marília, e se você buscar aí na seção, eu falei, Marília tinha 37 casos. Hoje, Marília tem 340 casos. Ah, mas isso foi um aumento natural da pandemia? Não, não foi. Foi devido o feriado que foi antecipado e prolongado. Então, tanto o prefeito de São Paulo como o governador, o que eles fizeram foi de uma maldade enorme com o cidadão do interior de São Paulo. E analisado por alguns deputados da Assembleia Legislativa. O PDO foi taxativamente contra esse feriado, essa antecipação. Então, nós vamos estar não só na fiscalização, mas também nos projetos que prejudicar o cidadão, nós iremos votar em bloco. Legal. Conversamos com o deputado Sargento Nery do Avante, conversando, claro, sobre os trabalhos da CPI, das fake news, e também sobre a atuação do PDO, esse grupo de parlamentares que fiscaliza o orçamento do Estado de São Paulo. Deputado, muito obrigado mais uma vez pela participação, pelas informações e pela entrevista. Parabéns pelo trabalho e boa sorte. Obrigado, obrigado a vocês, parabéns a vocês que sempre buscam levar a realidade e a verdade à população paulista. É um belo trabalho que a imprensa da Assembleia Legislativa faz no Estado de São Paulo. Então, parabéns a vocês dois. Obrigada, deputado. Obrigado.